Meu nome é Jotinha, bom, pra quem não sabe eu sou filho do Coringa e da Alerquina. Bom, eu tenho 8 anos e meus pais decidiram vir morar nessa cidade aqui que eu não conheço praticamente ninguém. E hoje é meu primeiro dia de aula, bom, pra muitos já tá dando férias, mas aqui no meu mundo é meio que diferente. É, eu sou filho de vilões, minha família é família de vilões. É, meu pai é o Coringa e a mãe, a mãe é a Alerquina. Mas você deve estar pensando, caraca, que legal ser filho do Coringa e da Alerquina. Mas não é bem assim, eu não tenho poderes, eu não tenho nada de especial como meus pais. E todo mundo na minha outra cidade me zoava por conta disso. Até que eu vim morar aqui e agora eu não sei com quem eu vou me deparar lá numa nova escola, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu vou e eu espero que não tenha nenhum problema relacionado a isso, porque é muito triste sofrer bullying todos os dias. É algo que eu tento superar, eu tento falar com meus pais, mas eles não tão nem aí, eles simplesmente ignoram. E pra eles é só coisa de rir e explodir e roubar, eles só pensam nisso. E já em mim, ninguém pensa em nada. Ai, ai, agora eu tenho que ir, né? Já que eu contei um pouco da minha história pra vocês. Vem comigo nessa nova aventura e vamos lá, vamos lá pra essa escola que eu tô com medo. Ainda não chegou praticamente nada das minhas coisas, deixa eu só ir lá aqui no banheiro. Ai, ai, lava meu rosto. Meus brinquedos chegaram praticamente ainda. Só meus pais pensaram neles, só pensaram em trazer coisas pra eles. Armas. Só pensam neles, sério. Ah, cada dia eu tô mais triste, não aguento mais isso, de meus pais me ignorarem sempre. Ah, bom, agora deixa eu ir, né? Antes que eu chegue atrasado nessa nova escola e já comecem a, sei lá, falar coisas de mim. O que eu não quero, logo, eu quero causar uma boa aparência pelo menos, né? Porque pra, sei lá, as pessoas não ficarem pegando no meu pé logo nesse primeiro dia de aula. Ai, 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 eu espero que seja o melhor dia de aula da minha vida. Pelo menos isso, né? Pelo menos essa mudança pra essa nova cidade e eu espero que, sei lá, aconteça alguma coisa de legal pra vir comigo. Eu espero que não atrase mesmo e que, sério, aconteça tudo legal nessa escola. Que, que não tem pessoas chatas. E eu também, é... Bom, é uma escola de vilões, né? Eu também, eu ia falar que eu não era filho do Coringa. Bom, eu vou falar que eu sou filho de outro herói, então. De outro herói, não. De outro vilão. Não, eu tô confuso. Ah, é... É tanto problema pra mim, é tanta coisa. E hoje, deveria ser meus pais que deveriam estar me levando na escola. Não ir sozinho. Eu espero que, sério, eu não me depare com ninguém que eu não goste. E, sério, que eu... Sério, seja o melhor dia que tenha na minha vida. Porque é o que falta pra mim, né? Ser feliz, pelo menos um dia na minha vida. É a única coisa que eu peço. É simplesmente, sei lá... Pra ter um dia legal. A única coisa que eu queria mesmo era os meus pais me levando pra escola. Que eu simplesmente não passei pra toda a minha vida. Na outra escola, eles não iam pra nada. Nem pra reunião. Eu já tinha que ser expulso da outra escola por conta disso. E nessa, pelo visto, vai ser igual. Só espero que eu não seja igual quanto as pessoas que estejam lá. Que espero que as pessoas entendam que eu sofro com isso. Que meus pais também não têm poderes. Mas, mas... Eles têm armas. Tem... 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 Tudo. Que deveria ter. Eles são respeitados. E por que eu não sou? Eu deveria ser respeitado. Mas eu não sou respeitado. Caraca. Eu sou... Eu sou... Eu sou uma pessoa triste. E ninguém me ama. Não quer saber de mim. Nossa senhora. Caraca. E essa escola que eu cheguei? Nossa. Eu deveria, sei lá... Eu deveria ter poderes. Pra mim chegar mais rápido também nessa escola. E dessas necessidades paradas. Olha só essa esquina. Essa esquina é mais parada que a minha vida. Ah, eu tenho um carro, pelo menos. Se bem que minha vida não é parada, né? Minha vida sempre anda andando aí. E... Liguei-me ao meu lado. Olha o filho de Coringa. Ele é tão lento que não consegue nem me ver. Ué. Que que tá falando... Pera aí. Eu não tô vendo aquele raio azul do meu, né? O Zoom? Não. Eu não sou o Zoom. Eu sou o filho do Zoom. Mas é o Zoom. E... E eu não gosto de... Ah, o que que você tá fazendo? Aqui? Ah, claro. Eu vim... Eu vim zoar o... Sem poderes, né? O cara é tão azarado. Tão azarado. Que nada ajuda ele. Simplesmente isso. Eu já saí da outra cidade. Tentando me levar de você. E agora você veio pra cá fazer o quê? Ah, eu vim... Zoar você. Você vim... Eu vim... Eu vim... Me levar você. Meu Deus do céu. Cara... Eu só espero que isso não... Que não aconteça que eu tô pensando que vai acontecer. Não é o que eu tô pensando que vai acontecer, né? Claro que é. Você não vai estudar na escola divino hoje não, não é? Claro que eu vou. Você não vai. Você tá vindo a galerinha também aí, ó. Que galerinha. Ah, mesmo de ser. Para de correr, vai. Tá vindo na agonia. Nossa. Você tem que passar esses poderes seus na minha cara, né? Você tem que mostrar que você tem poder. Que você é o bichão. Mas um dia eu ainda vou ter poder. E eu vou me vingar de todos vocês. Vocês vão ver. Mas pera. Por que vai vir todo mundo? Se todo mundo tá morrendo na outra cidade. Cadê com o seu super poder? Eu tenho o super poder perfeito pra você. O qual? O super azarento. Peraí. Eu tô lembrando de nenhuma ligação que o meu pai tava fazendo. Ele não chamou todo mundo pra morar aqui. Todos os viram pra morar nessa cidade não, não é? Ah, quem dera, né? Será que foi isso mesmo? Eu tenho certeza que foi isso. Como sempre. Meu pai e minha mãe. Sempre ferram na minha vida. Sempre... Ah, eles sabem o que acontece. E simplesmente eles dão um dano. Ah, e ele convida todos vocês pra cá. Não vai vir todos vocês. É, pelo menos eles são respeitados, né? De frente de você. Cara. Eu juro. Que um dia. Eu ainda vou ser melhor do que você. Não só de você. Melhor do que todos vocês. Todos vocês. Todos vocês. Você e aqueles outros lá. É, então eu tento me acompanhar, né? Claro que eu sou mais alto que você. Cara. Cara, eu não tô falando de acompanhar. Eu tô falando. Ei, você é melhor que você. Eu vou ter poderes. Eu vou ter muito poder. E eu vou pegar. E vou chegar pra todo mundo que chegou e me humilhou. Que eu vou conseguir. E vocês que me humilhavam. Vocês são apenas os caras babacas. Que não sabem valorizar as outras pessoas do jeito que elas são. Isso mesmo, tá? Ok, né? Vou correr. Eu tenho coisa pra fazer, né? Sei lá. Só espero que você não volte mais. Cara, é chato. O que é que você quer de novo? Ah, ele vai ficar. Eu errei. Eu errei a direção. É um tal do mula mesmo. O cara é tão burro. Não adianta ter velocidade pra ser burro? Pelo menos eu sou inteligente. Mais inteligente do que ele. Cara, retardado. Nossa, eu ia vir aqui. Nossa, eu não quero nem ver a cara desses demais. Se ele vier aqui, eu juro que eu. Que eu espanco ele. Nossa, eu não quero. Eu vou dar umas porradas nele. Eu quero adiantar ser rápido, não ser forte. Eu pego e dou uma espéria nele e quero tudo. E agora minha voz tá mudando de novo. Será que eu tenho um poder na voz? E o voz fica mudando. Às vezes eu fico fora de beber. Depois a voz normal. Deve ser a piada adolescência, né? Meu Deus do céu. Caraca. Só espero que esse churro já vai pra cá de novo. Agora ele já veio me atrasar pra escolha. Uma hora desse ele já tá lá. Porque tem poder? E eu não. Ai, eu fico bem triste mesmo. Eu fico bem triste. Porque tem poder e eu não. E ferrou o rolê. Nossa, esse cara é muito chato. Um dia eu vou ter poder, eu vou superar esse zoom. Agora eu vou me ferrar. De novo. E eu cheguei atrasado na escola. Primeiro dia de aula, eu já chego atrasado. Ai, caraca. Nossa, eu como dou culpa naquele zoom, vendo? Eu só fui falar daqueles caras que eles já chegam... E ficam me pegando no meu pé. E vai vir agora todo mundo por conta dos meus pais. Ah, se meus pais são seus imprestáveis. Eles não importam comigo. Sempre querem ferrar minha vida. Nossa. Eu tô vendo aquele chato de novo. Quebrei a barriga do som. Você quebrou a sua cara. Eu vou quebrar ela mesmo, hein? O que você quer, zoom? Nossa. Para de ser chato. Eu tô vendo como você tá aí. Eu tô vendo como você tá aí. Eu tô vendo como um raio. Seu chato. Quer dizer que no raio... Você nem me vê. Você só vê meu raio, né? De tão devagar que você é. Mas eu consigo ver. Cara, você não vai ficar pegando no meu pé de novo, não. Não existe, vai. Pronto. Na outra escola já falaram tanto de mim. Agora eu desiste. Nossa. É, mas aí também o Flash Reverso. O filho do Flash Reverso. Tem... Tem uma galerinha massa. Tem uma galerinha massa. Que tudo aquilo que você conhece. Sempre. O que adianta você? Você? Ser o bichão e... E ser chato? Ah, claro, né? Eu sou vilão. Já vi algum vilão que é... Você sabe, né? Que também aqui nessa cidade os heróis estão morando, né? Tem... Tem uma galera de herói morando aqui. Eu vou... Eu... Tá, e eu poderia virar um herói, não era? É. É legal. Aí... Se ele é fácil, né? Mas é... É herói. Policial? Nós somos policial. Policial pra poder te prender, seu cara. Cara... Sai daqui, vai. Sai. Eu não quero saber mais de vocês. Mas eles só ficam falando mal de mim. Sai. Vai. Vai ir lá pra escola. Eu não aguento mais dizer esse cara. Como culpa dos meus pais que esses caras não vêm parar aqui agora. Porque nenhum deles sabe. Vai ser um bombeiro, velho. Cala a boca. Vai embora. Vai. Vai embora daqui. Como culpa dos meus pais. De eles. Eu falei pra eles que não é pra falar onde a gente estava. E agora... Eles foram... Pode falar que... Que esse povo... Esse povo... Ah, eu só vou entrar aqui. Eu não quero saber desse sul. Que lugar é esse também, hein? Que lugar é esse? Pera... Ou vou poder me esconder aqui com esses caras chatos, hein? Que lugar gigante, hein? Tem uns bagulho louco aqui. Nossa, mas também eu tô com muita raiva. Tem uns negócio verde aqui. Parece folha, mas... Não é folha. Não é forte. Nossa. Tem uns que é muito forte. Meu Deus do céu. Isso parece ser... Pera. Meu papai falou que tem uma usina por aqui. Que estavam construindo uma usina que ele ia até roubar. Será que isso aqui faz parte? Ih, rapaz. Pera. Eu entrei numa coisa de usina nuclear. E se aquilo ali for... For nuclear e sei lá... E a radiação topar em mim. Tá. Eu preciso sair daqui. Meu Deus. Pera. Tá tocando um alarme. Ai, meu Deus. Eu não posso passar por ali. É muito forte. Eu não tô conseguindo caminhar direito. Ai. Eu não tô conseguindo caminhar direito. Ai. A usina do canal de Desgraçanópolis explodiu causando caos pela região. Então, quem mora por perto ou passa por perto, evite passar, ok? Até agora não sabemos de más notícias. E aí E aí